Salve, salve rapaziada, beleza? Aqui quem fala é o Maicon, pessoal, tudo bem pra vocês? Mais um vídeo aqui pro canal, e bom, antes de a gente começar já deixa um pouco a tela, se inscreve no canal deixa aquele like e o amoroso aqui pra tá ajudando compartilha o vídeo e o canal com os seus amigos e ative o sininho de notificação pra não tá perdendo nenhuma novidade aqui do canal, beleza? e bom galera, a gente tá no segundo episódio de Into the Dead aqui do canal e bom galera, eu tô uma notícia pra dar pra vocês que eu tava pensando que esse daqui era igual os vídeos que eu vi esse Into the Dead aqui, ele é igual os vídeos que eu vi no... aí no Youtube de vários canais aí que eu não vou tá falando, né? mas cara é... o Into the Dead que eu vi no Youtube, ele é um que tem missão, tem várias cutscenes e ele é muito, muito louco tipo, você começa com cutscene, termina com cutscene tem vários, tem sete capítulos parece, e bom galera, não é isso daqui porque o que tem fases, que tem missões de verdade mesmo assim tem história do game o Into the Dead que tem história é o que tá na plataforma iOS galera isso daqui ainda não foi lançado o da plataforma iOS não foi lançado pra pro Android o mesmo game não foi lançado pra Android ainda foi lançado o Into the Dead mas isso daqui é outro Into the Dead mas bom pessoal essa é a notícia que eu tinha pra vocês então eu vou ter que esperar lançarem esse novo Into the Dead de missões aí com cutscenes com histórias histórias do game louca esse daqui não tem história é só corrida infinita pra ver quanto isso aqui você corre tem missões mas não é história história mesmo assim de capítulos esse aqui tem missões mas é missões tipo de você tem que fazer recordes aí você vai passando entendeu mas bom pessoal espero que vocês ainda contribuam eu vou tá gravando de vez em quando pra vocês isso daqui vou tá gravando mais os outros games tipo Last Day on Earth que é o principal do canal e o Ataque Zumbi que é um novo game que eu trouxe pra vocês aí é uma nova série mas bom pessoal vou tá gravando isso aqui pra vocês bem de vez em quando porque ele é corrida infinita pra ficar vídeos variados no canal mas gameplays variados beleza bom galera vamos lá sem mais delongas vamos jogar um pouco aqui como você pode ver tem várias classes tem o clássico tem o Massacre o Hardcore e o Flashlight que é de noite bom nós ainda estamos no primeiro aqui de recorde já tá carregando bom galera quando sair pra Android o Nintendo The Dead com história eu vou tá trazendo pra vocês aqui de primeira mão pessoal porque ele saiu só pra iOS e eu não tenho um dispositivo com iOS eu tenho um dispositivo com Android mas bom galera vamos tá indo lá apertar no seguinte deixa eu ver vamos colocar acho que o cachorro pra correr com a gente e vamos que vamos pessoal vamos que vamos espero que vocês contribuam com o like com e se inscrevendo no canal também compartilhando os vídeos do canal e se inscrevendo nos canais aí dos parceiros vamos que vamos já começou cachorrinho já tá ali vamos correndo opa cachorrinho já pegou cachorrinho já pegou a desviei de um vamos que vamos vamos tentar passar o nosso nosso recorde ali que tá escrito melhor ali no canto superior direito vamos ver se isso aqui é uma arma eita essa arma é louca pessoal essa aqui é tensa pessoal essa aqui é tensa eita tá uma neblina aqui agora tem munições ali pega 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 isso vamos correr vamos correr pessoal galera no primeiro episódio o áudio tava bugado sai sai que passa que eu morri isso cachorro me salvou vamos que vamos pessoal vamos que vamos pula 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 já passamos aqui corre 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 vamos correr cachorro tá ajudando muito pessoal ah cara morri mas galera fizemos mil mil um quilômetro seiscentos e setenta dois metros mas vamos pessoal a gente vai correr só essa vez pra não ficar tão grande esse episódio mas galera espero que vocês tenham gostado do vídeo a gente correu até legal aqui no jogo espero que vocês tenham gostado dessa segunda parte aqui que não é uma série como eu já falei pra vocês era uma série no começo que eu tava pensando que era o modo história do jogo que era o jogo com história mas pessoal não é um jogo com história mas mesmo assim espero que vocês tenham gostado se tiverem gostado compartilhem o vídeo e o canal se inscrevam aqui no canal e também nos canais que estão na descrição e bom galera vamos que vamos tamo junto é nóis e fui